Ah... Ok? Ah... Boa noite. Boa noite, boa noite. E ele passa assim, meio confuso. Nossa, mano, eu fui espirrar e não veio, que merda! Tá. Nossa, você vai achar que tinha sido um hoteleiro, velho. O hoteleiro... O hoteleiro, ele tava assim, ó. O hoteleiro passa, o César entra no quarto. O César entra no quarto? Eu entro no quarto, sim. Ok, ok.